Oba, tudo bom? E bem-vindos de volta a Ori and the Will of the Wisps. No último vídeo a gente perdeu um cara que era muito querido pra gente, né? O famoso Kuluog, infelizmente, ele teve que ser sacrificado. Ele não foi sacrificado, né? Ele lutou pelo bem maior ali. E a gente agora vai... eu decidi ir para... Oh, meu Deus, eu dei muito zoom, eu tirei muito zoom. Eu decidi ir pro topo da montanha aqui, do topo da montanha gelada aqui, que a gente tem que ir e ver um espectro que treme de frio no alto do pico gelado. E a gente vai pra lá, mas antes eu vou me teletransportar imediatamente aqui, ó. Blau, eu vou vir pra cá e vou ver de qual foi dessa missão, mano. Eu quero saber o que eu posso fazer com essa missão aqui, porque, né? Kuluog morreu e essa missão é entregue o amuleto pro Kuluog. E como o Kuluog morreu, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então vamos ser teletransportados aí com essa animação linda, maravilhosa. E eu encontro com vocês lá. Beleza, eu tô aqui, já na nossa missão. Olha aquele cara, olha aquele cara, ele me quer, ele me quer. Mas eu também quero ele, mano. Eu também quero ele. Sou otário. Sou otário, ninguém mandou. Ninguém mandou. Ninguém mandou esse cara desistir, mano. E é isso, eu vou ter que falar com esse Mock e vamos ver o que eu vou falar pra ele. Kuluog se foi? O que nós, Mock, faremos? Grande guardião, grande professor coberto de musgo e sabedoria. Preciso mostrar meu respeito, mas não sou forte o suficiente para voltar ao pântano. Este amuleto, Kuluog me deu... Eu não sei ler. Kuluog o deu pra mim há muito tempo. Você poderia levá-lo até a sua lagoa na gruta? É claro, é claro. Vai ser uma honra fazer isso. Eu vou ter que levar até a lagoa na gruta, mano. É literalmente isso que eu vou fazer. Mas antes... Tem uma parada aqui pra quebrar, mano. Olha só, aqui no mapa tá falando que tem essa brisola ali pra quebrar e eu não sei o que é isso, mano. Onde que é isso? Deixa eu ver certinho. Eu já passei. É aqui? É aqui? Tô certo ou tô errado? Tô correto. É aqui, ó. O que que... Olha ali! Nossa, eu preciso daquilo ali, hein. Eu preciso pegar aquilo ali pra mim na minha vida. Então eu vou lá. Eu vou lá agora. Se liga. Peguei. Ai, tomei. Tomei de novo. Tomei muito, mas eu peguei. É isso que importa. E ali tem outra, mano. Como é que eu pego aquilo? Ô, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu não queria... Isso ali, ó. Eu tenho que dar a volta. É sério? O que que tem pra cá? Vamos ver. Olha! O jogo achando que vai me pegar, mano. Não vai, não vai me pegar. Eu sou melhor que isso, mano. Então vamos ver aqui o mapa mais uma vez. Eu tô abrindo muito o mapa, né? Mas o mapa tem que ser aberto. E não há nada que eu possa fazer. Acho que eu vou voltar por aqui mesmo. É, eu vou passar, vou pegar isso aqui. E já vou passar explorando isso aqui que eu ainda não explorei, né? Pode ser uma boa. Tomei mesmo, mano. Onde eu tô? Eu não faço ideia de onde eu tô, mano. Eu já tô aqui num lugar que eu nunca nem vi na minha vida. Meu Deus. É isso. Vamos explorar essa área aqui. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu quebrar isso aqui, por favor. Aê. Olha o que que eu achei, mano. Uma parada enorme. Caraca. Aê. Ufa, mano. É isso, galera. Esse vai ser o vídeo explorando. Eu vou explorar tudo, então, que eu ainda não explorei nesse vídeo. Eu vou voltar aqui, né? Eu tô só abrindo os atalhos. Ih, eu não quero saber daquele cara ali, não. Eu vou só abrindo os atalhos aqui. Ai, caí mesmo. Caí na lama. Eu preciso de mais energia, mano. Eu vou morrer de espinho. Eu tô tomando dano só porque eu tô caindo nos espinhos. Os espinhos dão muito dano mesmo. Vamos cair aqui embaixo, então. Caraca, eu sou burro, né? Quem é burro é burro. E eu sou burro. Nossa, mano. Diz aí. Mas eu consegui. Um fragmento de célula. Você completou uma célula de vida. Sua vida máxima aumentou. Muito obrigado. Yes. Tomei dano mesmo. Cara, burro, mano. Eu sou burro. Somos todos burros. Eu fui ali, já peguei. Eu queria... Eu não sei se eu subo aqui. Vou, né? Eu já tô aqui, né, mano? Vamos lá pegar aquela paradinha. Opa. Opa. Não, não, não. Não é pra cá. É pra cá. Pra cima. Caraca, essas plantas, mano. É muito difícil de se locomover. Matei. Ele tá vivo ainda? Como assim? Caraca, mano. Onde eu tô? Eu não sei onde eu tô. Ih, eu quero esse secret aqui, hein? Eu quero esse secret aqui, hein? Uai, cadê? Não é aqui? Tem que ser aqui, mano. Mais embaixo, é na água? Aê. Cadê? Não tem nada, mano. Será que eu já peguei? Eu não vi? Não pode ser. É isso. Eu peguei e nem senti. Eu peguei a parada e eu nem senti, mano. Como assim? Socorro. Ah, agora... Ah, tá. Ah, tá. Fragmento de célula de energia. Nice job. Agora, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Eu vou subir aqui já e pegar tudo isso aqui que ainda não peguei? Nossa, vou ter que voltar aqui e pegar isso aqui, mano. Aí é osso, hein? Eu vou falar que é osso. Mas eu posso usar alguns teleportes. Eu posso usar os teleportes, mano. Se eu usar os teleportes, vai ser suavemente suave. Então é isso. Eu vou pegar essas coisas aqui que eu ainda não peguei. Esse minério, essas coisas tudo. Oh, oh. Meu Deus. A bagunça. Opa. Quase. Subi aqui. Cheguei. Eu vou me curar, né? Porque ninguém é de ferro. Continuando subindo. Ih, eu deixei uma parada lá, mano. Qual é o meu problema? Eu vou ter que voltar lá. Olé. Nossa, eu dei um olé ali no cara, mano. Onde é? Ah, aqui, ó. Caraca, mano. O secret do secret. Por isso que eu não vi. Ah, ele me acertou, mano. Eu odeio. Meu Deus. Eu sou ruim também, né? Como é que... Oh. Subi aqui. Vai no espinho. É uma boa. Eu preciso me curar urgentemente. Na água não dá pra me curar. Aí é triste. Nossa. Nossa. Que medo. Deixa eu me curar, por favor. Quase que eu faleci ali, mano. Beleza. Onde eu tô? Quem sou eu? Beleza. Tô aqui. Eu tenho que dar uma voltinha. Vim aqui nessa piscininha, amor. Beleza. Tô aqui. Socorro. Não, 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 não. O que você pensa que você está fazendo, senhor? Senhor. É perigoso. Eu já te disse que é perigoso. Não, mano. Eu tomei. Toma. Não. Não faça isso. Eu te proíbo. Você está proibido. Olha só. Isso aqui é um atalho? Ai, tomei mesmo. Tomei mesmo. Tomei mesmo. Não tenho medo de falar. Tá. Como que eu faço isso? Eu realmente não faço ideia. Porque tem um secret aqui embaixo. E tem outro ali, mano. Que eu não peguei. Meu Deus. É isso. É cheio dos secrets desse jogo. Que eu só... Não peguei. Ô, Ori. Segura aí, mano. Legal. Grudei ali. Vamos com calma. Com cautela. Tô aqui embaixo. Cuidado com as piranhas. 3D. Opa. Peguei aqui, ó. Iau. Fragmento de célula de energia. Suave. Era literalmente isso que eu vim pegar. E agora eu vou ter que voltar aqui. Porque eu deixei essa parada, mano. Mas antes eu vou pegar aquele minério ali, mano. Não vou deixar minério sobrando, não. Socorro. Quase. Você viu? Meu jogo até deu uma travada. Olha ali. Caraca. Eu tenho que pegar aquilo ali. É meu destino. É meu jeito ninja. Ali. Suave. Suavíssimo. Olha. Que delícia. Que delícia esse jogo, né, mano? Agora pra cá. Sai. Some daqui. Vai. Atira em mim. Eu duvido. Eu duvido você atirar em mim. O cara atirou mesmo. O cara é um imbecil. Some daqui. Opa. Eu não sei pra onde é o minério, mano. É aqui. É bem aqui. Easy minério. O minério mais fácil da minha vida. É isso, cara. Mantenha a distância dele mesmo. Sai. Tá vivo ainda? Agora morreu. Nossa. Não. Se esse jogo não é gostoso de jogar, eu não sei o que é, mano. Então eu vou subir aqui e pegar aquela parada ali. Depois pegar essa vida aqui. Isso aqui é uma vida, né? Eu acho que é. Não faço ideia. A gente sobe aqui. Vem por aqui por cima. Ó. Lá o... Não deu. Tem que ser na diagonalzinha. Não consegui, mano. Como assim? Não. O que eu posso fazer, mano? Tô pensando, tô pensando. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vai. Aê. Consegui, mano. Vocês não deixam eu pensar, mano. Vocês são muito cruéis. Caraca, eu acho que esse cara nunca apanhou tanto na vida dele. Pra cá não tem nada. Pra cá é onde era a corrida que eu já fiz essa corrida, tá? Tá bom? Se vocês não sabem, é porque vocês não tão vendo os episódios tudo aí. Vocês têm que ver tudo. Tô brigando vocês. Onde eu tô indo, mano? Eu não sei onde eu tô. Eu nem sei se era pra eu estar aqui. Nem era pra eu estar aqui, mano. Eu nem consigo subir aqui. É isso. Eu não consigo subir aqui. Então, meu último serviço aqui é entrar aqui e pegar essa parada. Entrar em lugar nenhum, né? Eu não tenho que entrar em lugar nenhum. Eu só tenho que pegar aquilo ali. Adeus. Estou indo longe onde nenhum Ori jamais foi. É aqui embaixo. Oh. Bem aqui, mano. Ai, que susto. Caraca, essa parada me deu um susto enorme. Mas é isso. Eu peguei um... Blá, 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 blá. Eu não sei ler, mano. E agora eu tenho que ir aqui pegar essa coisinha. Mas eu vou teleportar pra cá, né? Claramente eu vou teleportar pra cá e eu vou pegar aquele negócio. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou pegar isso aqui. E aí eu vou direto pra Clareira dos Sonhos. Onde tem Mock pra caramba. Olha o tanto de Mock que tem aqui, mano. Caramba. Ainda tem esse carinha aqui. Eu tenho que falar com ele. Ah, não. É com esse, cara. Ei, meu Deus. Eu voltei demais. Beleza. Onde é essa parada? É em cima, mano. Como que eu faço pra ir pra cima aqui? Realmente. Olha, achei. Achei, mano. Mas, nossa. Meu Deus, eu vou é morrer. O desespero é real. Eu não consigo, mano, chegar ali. É isso, mano. Essa parada aqui, eu não faço ideia de como pega. Se vocês souberem como pega isso aqui, mano, me avisa aí porque eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo chegar aqui. De jeito nenhum. Então, eu vou continuar só a minha exploração por aqui. Vou abrir esse caminho e vou explorar por aqui porque eu ainda não explorei, né? Mergulho aí. Mergulhei. Mergulhei na hora errada. Meu Deus. Me tira daqui. Socorro. Socorro. Ai. Caraca. Realmente. Ah, eu tentei jogar de novo pra ele, mano. Agora é subindo aqui que eu ainda não fui. Nossa, eu vou ter que ser um monstro. Ai. Caraca, consegui. E agora? Calma. Aqui eu já vim. É, aqui eu já explorei. Eu não explorei e fui mais pra frente. Porque eu cheguei aqui na beirada do limite da vida e decidi voltar pra pegar as outras coisas. Mas agora que eu já tô aqui, eu posso explorar tranquilamente, sem medo de ser feliz. Mas eu tenho que ficar olhando o mapa, senão eu fico perdido, né, mano? Vamos ver o que tem aqui pra cima, vai. Tem só esse... Otário aqui, mano. Esses bichos têm muita vida. Olha a quantidade de vida que eles têm, mano. Eu não vou nem tentar. Bum, quebrei. É isso. Esteja quebrado. E agora que isso aqui tá quebrado, eu posso explorar pra cá. Mas com cautela. Sempre com cautela, com paciência. Tem nada pra cá. É isso que você tá me falando. Realmente, preciso da sua ajuda. Não, não. Assim não. Assim não. Vamos conversar direitinho. Bum. Aê. Pra lá. Eu vim daqui. É isso. Aqui não tem nada. Aqui não tem literalmente nada. Por quê, né? Por que que eu vim pra cá? Tem alguma coisa na água? Socorro. Tem nada na água, mano. E aqui tem um secret nessa água aqui. Tem nada. É isso. Maravilha. Desperdício de tempo, hein, jogo? Mas aqui. Você encontrou um fragmento de célula de energia. Oh, yes. Uau. Quase que eu fui sniper. Não sabia que ficava uma parada no chão, mano. O cara caiu no... Que isso? Oh, oh, oh. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é nada legal. Inimigos que são aranhas, mano. Meu Deus. Onde eu tô? Socorro. Não era pra eu estar aqui, eu acho. Pera. Era pra eu estar aqui, sim. Era exatamente aqui que eu queria. Mas esses inimigos estão punk, hein? Não vou mentir. Vou mudar pra minha estrelinha, mano. Estrelinha é o que há. Vem, pula. Olha só essa estrelinha, mano. Tem como... Ai, nossa. Ela mija mesmo. Tá legal. Não tem como usar no ataque da aranha. Mano, no ataque da aranha não tem como usar o meu golpezinho, mano. De parar o tempo. Meu zauardo. Caraca, mano. Realmente isso foi difícil. Mas tem uma parada ali em cima que eu quero. É... É... É meu. Meu Deus. O que eu fiz? Não. Cai mesmo. Cai tudo. Cai tudinho. O que é isso? Da onde veio esse bicho? Nossa, mano. Surgiu um inseto. Olha isso. Olha o cara rolandinho. Explodiu. Ai, não deu. Socorro. Nossa, mano. Eu tomei. Quem vai tomar é tu. Otário. Ae, consegui. Caraca. Pensei que eu não fosse conseguir. Ae, já se foi. Agora eu tenho que ir pra lá. Agora pra cá. Eu tenho que... Morrar. Aí, ele morreu. Agora eu tenho que pegar meu arco, mano. Acho que bolinha. Feito. Olha só. Muito mais fácil. Deixa eu voltar pra minha estrelinha. Que a estrelinha é massa demais, mano. Se você não tá usando a estrelinha, eu recomendo. O que que tem aqui? Não tem nada. Era pra eu ter feito isso. Eu fiz ao contrário. Tá, que legal. Beleza. Cheguei nessa área aqui que eu ainda não explorei, ó. Vocês podem ver que aqui não tem nada explorado. Nessa pequena área. Ah, mas é porque eu não consigo vir pra cá. Eu lembro disso aqui. Será que eu consigo dar a volta agora? Dá licença aí. Sua esquisita. Não fala comigo. Por onde que dá a volta? Por baixo aqui, ó. Será que eu consigo? Não consigo. Tem esse tronco. Oh! Só quebrar o tronco, mano. Se tem alguma coisa na sua frente, você quebra. Que dá tudo certo. Tem que ir com cautela agora, mano. Eu nunca vim pra cá. Eu não sei o que esperar. Posso mergulhar? Não posso, não posso. Desculpa. Ó, tem alguma coisa aqui, mano. Peraí. Peraí que eu vi que tinha coisa aqui, mano. Meu olho já tá ficando afiado nesse jogo. Tava na hora já, né? Sai daí, irmão. Socorro. A água não é venenosa, então tá suave. Porque eu já limpei as águas, mano. Nossa, eu grudei na parada. Sai daqui. Eu não quero saber de você. Eu não quero saber de você. Tem um minério ali em cima. Eu preciso. Eu preciso. Eu necessito. Um minério gorleque. Você encontrou um pouco de minério. Um artesão engenhoso. Pode fazer alguma coisa. Hum. Quem será? Como assim quem será, mano? Eu já sei quem é. O jogo fica tentando esconder as coisas de mim. Tá, como que eu vou fazer isso? Tô pensando, tô pensando. O cara explodiu. O cara explodiu. Enquanto eu tava fazendo a parada. O que que eu posso fazer, né? Fragmento de célula. Caraca, eu tô ficando forte, hein? Eu não vou mentir, não. Essa área aqui é legal. Hum. Oh, botou errado. Eu queria ter planado. Tem alguma coisa pra baixo aqui? Claro que tem. É óbvio que tem. Vamos aqui primeiro. Vamos aqui primeiro pra baixo. Pisa na flor mágica. Nossa. Sai. Sai daqui. Caramba, mano. Opa. E aí? Tudo bom? Pula aqui. Otário. Hahaha. Você viu? Eu fiz questão de mirar ele no espinho porque eu sou cruel mesmo. Sou do mal. E agora vamos pra cá quebrar isso aqui. Não é assim que quebra as coisas, mano? Também não é assim. É assim, ó. Hum. Com a minha marreta. Aí. E uma vidinha. Sua vida máxima aumentou. Caraca, mano. Não. É isso. Eu tô quebrado já. Eu já tô muito forte. Ninguém pode comigo. E agora ali em cima tem esse rumor aqui que o Woffer falou comigo no comecíssimo do jogo. Ele falou que tinha esse rumor e eu só tô ouvindo agora, mano. Agora que estamos aqui, vamos ver o santuário tinteiro. Ah, é um santuário de combate, mano. É real. É real isso. Caraca, eu tinha esquecido que era um santuário de combate aqui, mano. Tem mais algum secret por aqui, hein? Tem um aqui em cima que eu não peguei, mas ali eu não consigo ir ainda. Pelo menos não agora. Então tá suave. Eu vou só fazer esse... Olha como ele fica. Eu vou fazer esse santuário de combate aqui então. Tô pronto. Vou equipar... Eu vou ficar com a marreta mesmo. E no meu Y eu vou deixar a minha... Blah, ó. A minha estrelinha que é a estrelinha, mano. Eu tô amando essa estrelinha. Então vamos começar essa lama. Porque agora eu já sou profissional, mano. No combate do jogo, ninguém pode ir comigo. Olha só como o cara é bom. Estrelinha no mosquito. Vem, vem, vem. Seu otário. Não pode ir comigo, não. Aí ganhei mais energia. Tô suave, tô suave. Tô suave, tô suave. E aí, quem gostou do combo? Você joga o cara pra baixo e cai com a marreta. Nossa, quebradíssimo. Joga o cara pra baixo e já cai com a marreta. Ai, aí não foi legal. Isso aí não foi legal. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Esse aqui era pra ter sido o primeiro santuário que era pra eu ter feito. Só que é completamente o último. Não, é o segundo. Não é o último. Ah, olha o cara como ele pega a distância, mano. E eu... Fiz ruim. Fiz ruim de novo. Só faço tudo ruim. Vai pra baixo. Cai com a marreta. Easy game ever. Esse santuário foi muito fácil. E agora eu consigo pegar mais espaços, melhorias. Ganhei duas conquistas. A luz sagrada e espaçoso. Agora você pode equipar mais fragmentos de uma vez só. Caraca. Yes! Nossa, eu amo isso. Eu vou reorganizar minhas coisas aqui. Eu vou deixar o pulo triplo em primeiro, porque eu nunca vou tirar ele. O imã também não. Esses dois são fixos na minha play. É isso. Eu nunca vou mexer neles. E o que eu quero andar? O que eu quero andar com eles agora, mano? Artifício é legal demais. O negócio da... Qual é de energia? Energia. Eu quero energia. Eu quero vida. Eu quero vida. Eles vão dropar mais vida. E eu vou ter minha resiliência. É isso que eu quero. Resiliência. Nossa, eu sou muito profissional nesse jogo, mano. Tá legal. Agora que eu tô aqui em cima, tem uma coisinha pra explorar que eu não fiz ali ainda, hein? Que eu acho que é uma corrida. Eu amei fazer isso, mano. Joga o cara pra baixo e enche ele de porrada. Mas aí eu tomei dano porque eu fiz ruim. Mas é easy. Olha só o que eu fiz. Vocês estão vendo? Esse cara explode, mano. Ele é perigoso. Nossa! Cuidado comigo, mano. Esse inimiguinho... Ah! Socorro! Que agonia, mano. Aqui! Finalmente! É esse o atalho? Esse é o atalho que eu sempre quis na minha vida. Oh! Foi mal! Caraca, eu não vi que era espinho ali. Eu pensei que fosse uma parede e eu tentei ficar lá na parede. E aqui eu posso ativar o pedestal pra começar uma corrida, mano. Caraca, corrida é legal, hein? Corrida é da hora! Olha onde é essa corrida. Eu nem sei onde é. Tenho que olhar agora no meu mapinha. Olha onde é. Começa aqui. Eu vou lá fazer as corridas agora. Agora, agora. Sem pestanejar. Aí, cheguei aqui na corridinha. E vamos começar essa lama dessa corrida. Olha como é. Olha como é. Você vai reto pelo tronco. Desce ali. Eu não posso só ir reto pelo tronco, mano? Acho que eu posso só ir reto pelo tronco, hein? É isso que eu vou fazer. Nossa, eu não vou fazer tudo isso nunca. Nunca, nunca na minha vida eu vou fazer isso. Será que tem como eu só ir reto? Acho que se eu for reto, eu acho que é suave. Eu vou tentar. Vocês vão ver do que eu tô falando. Porque ali, o que o jogo quer que eu faça? O jogo quer que eu caia aqui, ó. No tronco. Mas eu não vou cair. Eu não vou cair. O jogo acha que eu sou o quê? Burro? Ai, caramba. Ah, mas tá fechado. Não! É isso. O atalho tá fechado. Eu pensei que o atalho ficava aberto. Eu vou ter que tentar novamente. Eu tentei enganar o jogo. Mano, é isso. O jogo não se deixou ser enganado por mim. Eu não sei o que fazer. Nossa, o cara caiu mesmo. Nossa, nossa. Esse cara é muito rapidinho, mano. E ele nem tem dash, nem tem nada, mano. Nossa, eu fiquei pra trás. Fiquei pra trás pesado. Ganhei. Ganhei. Let's go. É isso. Caraca, eu tentei enganar o jogo. O jogo não deixou ser enganado por mim. Eu demorei um pouquinho pra fazer essa corrida, mas eu consegui finalmente, mano. E agora eu vou vir pegar essa parada aqui embaixo. Mentira, tem isso aqui que eu não vi, mano. Caraca. Não acredito que eu não vi nisso. Eu explorei aqui embaixo tudo e não vi nisso. Mas é isso. Eu vou vir pegar essa parada aqui embaixo. Vou pegar esse minério. E vou explorar aqui embaixo. É isso que eu vou fazer. O cara foi ejaculadíssimo. Nossa, mano. Como assim? Onde é que eu tô? É, eu tenho que vir pra cá. Mano. O cara foi... Olha o que temos aqui. Yes. Um fragmento de célula de energia. Você completou uma célula de energia. Sua energia máxima aumentou. Mano, aquele cara foi a coisa mais divertida que eu já fiz na minha vida. Você podia falecer, né? Você também. Você também. Nem fala comigo. Agora vamos descer aqui. Estou em áreas inexploradas. Jamais exploradas por nenhum outro ore. O que é isso aqui? Eu posso ler? Não consigo ler isso, mano. E aí? Mas vamos lá, né? Ah, foi aqui que encontrei o lupo pela primeira vez, não foi não? Acho que foi, mano. Então eu já vim pra cá. Eu não vim, foi mais pra baixo ali. Aqui eu já vim também. É isso. Vamos mais pra baixo aqui, ó. A gente desce aqui. Sai. Sai. Nossa, tomei mesmo. Nossa, mano. Caraca, o cara é nervoso. Foi a... Eu tô sem minha cura. Eu uso uma estrelinha sem querer. Foi aqui que a gente pegou a tocha no primeiro episódio, mano. Caraca. A gente tá de volta aqui porque eu não explorei tudo no começo, mano. Sou realmente... Lama! Botou errado. Aí. Agora a gente abre isso ali e pega, mano. Tá explicado. Tá explicadíssimo. Olha só. Nossa, essa música é realmente muito boa, hein? Eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou mentir nem um pouquinho pra vocês. Essa música... Fragmento de célula! Yes! Agora eu tenho que continuar explorando pra cá. Pra cá? Eu falei pra cá, mano. É realmente... Beleza. Aqui embaixo eu ainda não vim, hein? Aqui embaixo eu ainda não vim, hein? O que que temos aqui? Oh! Não. Aí. E a gente quebra isso aqui? Oh! É um pequenininho, mano. Era só um piquetichinho. Oh! Dá licença, mano. Eu não quero saber de você. Eu não quero... Não! Aí. Cuidado com esse cara aqui também. Sai. Vai pra lá. Não, não, não. Você tem que ir mais longe. Aí, valeu. E agora... Eu posso descer aqui. Eu acho que eu não desci aqui ainda ou desci já? Não sei, mano. Eu vou descer porque eu acho mais legal descer. Uh! Mano. Dá uma volta aqui por... Pela descida. Aí tem esses inimigos aqui que é do... Lá do começo dos primeiros vídeos, mano. E já era. Agora é easy. Ah, eu lembro, mano. Quando eu enfrentei ele eu não tinha nada. Eu tinha ficado... Nossa, mano. Esse jogo é realmente uma aventura mística. Não tem como eu dar investida na cachoeira, mano. Eu pensei que fosse ter como eu dar investida na cachoeira, mas não deu. Hum! Tem aquele minério ali que eu não consigo porque... Hein? Nossa, não deu. Agora vai dar, ó. Bal! Minério gorleque! Beleza. A partir de agora essas áreas aqui são inexploradíssimas. Olha, túneis da meia-noite. Uau! Ai, que susto, irmão. Você não tem o direito de me dar esse susto, valeu? Mano, isso é um morcego-aranha, mano. Nossa! O bug. O bug do milênio. Adeus. Sobe aqui. E eu não consigo entrar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Opa! E aí? E aí? Nossa senhorita. Nossa, mano. Tudo bem? Tá tudo bem? O morcego-aranha se... Se voltou ali pra sua casa. Isolei o cara. Matei o morcego-aranha. Oi, oi, oi. Não, não, não. Isso aí não é legal. Isso aí não é nem um pouco legal, mano. Isso aí eu não curti. Esse cara já foi. Nossa, mano. Realmente. Tô aqui, tô aqui. Nossa, velho. Esses caras são punk. E aí? Matei esse. Sai daí. Sai daí. Aê. Caraca, mano. A mais. Joga ele pra baixo. Nossa, mano. Oi. Joga ele pra baixo. Desce na marreta. Volta pra ele. Ai, caraca. Nossa, mano. Esse cara... Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Nossa. Ai. Foi muito bicho, mano. Mas foi suave, porque eu nem perdi tanta vida assim. Eu pensei que eu ia estar perdendo muita vida. Um pacto de vida. Você obteve um novo fragmento espiritual. Ai, caraca. Tô perjeitando na cadeira. Sabe quando você senta na cadeira e você senta em cima do seu pé, mano? Por que que a gente faz isso, mano? Eu não sou a única pessoa no mundo que faz isso. Não é possível. Eu já vi pessoas fazendo isso também. Mas por que que a gente sobe no pé da gente, mano? Não faz sentido algum. Opa. Não consigo. Não consigo. Beleza. Deixa eu ver o que que é o pacto de vida, né? Pacto de vida. Gasta vida pra lançar magia. Enquanto estiver sem energia. Isso aqui é uma boa, hein? Pra usar em bosses que são difíceis e tal. É. Aqui em cima eu não consigo chegar porque eu preciso do poder de entrar na areia. Igual aquelas minhocas lá. E... Agora eu preciso descer por aqui. É isso. Vamos descer ali. Ui. Ui. Cuidadinho comigo, mano. O que que temos aqui? Mas... Nossa, mano. É isso. O cara me vê e ele atira. Ele me vê e ele atira. Mano, não dá. Não dá. Esses snipers... Oi. Oi, 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 oi. Já chega. Já chega. Já chega. Se controla, irmão. Se controla. Tive que puxar o espinho pra cima deles, mano. O espinho é roubado. Não é tão roubado assim porque ele demora muito e ele gasta muita energia. Realmente, sou otário. Esse cara aqui. Muito obrigado. Tudo isso... Uai. Quase que eu tomei mesmo, hein. Vamos pra baixo, então. Vamos ver o que temos aqui. O que que é isso, mano? Tô com medo. Vou vir pra cá que tem coisa, ó. Blau. Ah, é só você. Ah, é só você. Esse cara aqui eu como no café da manhã. Oi. Cuidado comigo, mano. Alguém tentou me acertar ali. Tem alguma coisa aqui pra baixo? Eu acho que não. Eu espero que não. Cuidado. Ah, vamos pra água, mano. Tem coisa aqui, ó. Você viu, né? A ganância. Olha só. É isso. O cara fecha. Por quê? Por que você faz isso comigo? Eu não tenho como ser mais rápido que isso, mano. Ou tenho? Será que eu tenho? Aê, cheguei aqui. Será que tem como vir desse lado e ele não fecha? Ou ele fecha desse lado também? Fecha, mano. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer pra pegar isso? Aê! Caraca, eu pensei que eu nunca fosse conseguir. Mas foi só pensar um pouco. Usar minha cabeça. Eu não costumo pensar, né? Mas tudo bem. Esse rumor é o que quem falou? De acordo com o Offer, um conhecimento desbloqueia a verdadeira maestria das armas espirituais. Os túneis da meia-noite. É onde eu tô, mano? Oh! Ah, bem-vindo. Chegou na hora certa. Acabei de decifrar essas pedras. Para o observador comum, elas podem parecer um monte de rochas. Mas para mim, não. São uma chave. Percebe como algumas são longas e outras curtas? Elas são notas de uma canção. Tenho certeza que a canção abre esse portão para os túneis da meia-noite. Só não sei como. Nova missão secundária. Encontre o artefato nos túneis da meia-noite. É isso, mano. Eu tenho que encontrar o artefato. E o artefato que o quê? Para a toque. É isso. Eu tenho que encontrar o artefato, mano. Será que eu já tenho esse artefato ou não? Hum. O que essas plantas fazem, hein? Se eu encostar nela, nada? Eu posso... Ah. São as notas da música dessas... Dessas paradinhas, mano. Tá, mas e aí? Aqui está fechadíssimo. Eu tenho que encontrar o artefato. Será que eu já tenho esse artefato? Vou falar com ele, né? Ah, se eu soubesse ler anotação de pedra. É isso. O cara não sabe ler anotação de pedra, mano. Eu também não. Mas é isso. Eu tenho que encontrar o artefato. Para falar com ele, mano. É literalmente isso. E é isso. Está explorado. Tudo que eu posso explorar aqui. Eu não consigo descer. Eu consigo. Não consigo. Não consigo descer por aqui. Nem um pouquinho. Então eu vou só dar meu fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Mano, uma coisa que eu não sabia. Que eu acabei de descobrir. Que eu posso teleportar para qualquer um desses coisas. Qualquer um. É só eu chegar nele. Segurar. E eu vou me transportar para ele. Eu não sabia disso. Caraca, eu não acredito que eu deixei essas coisas aqui, mano. Olha onde eu deixei, mano. Lá na casa do chapéu. Lá na casa do chapéu. Beleza. Eu cheguei aqui. Eu teleportei para esse exato coisa. Para eu explorar aqui embaixo. Porque eu ainda não vim, né? Vamos ver o que... Não era isso que eu queria ter feito. Eu pensei que eu estava com a minha marreta. Mas eu não estava. E é outro santuário de combate, mano? Será que esse dá para ativar? Porque ele parece meio morto, né? Ah, não. Vamos lá, então. Ativar esse santuarito. Vai ser easy game. Olha só como o cara é profissa mesmo. Eu vou até equipar a minha estrelinha ninja aqui. Porque eu estou pegando fogo, bicho. Ai, caramba. Nossa, mano. Esses caras que atiram realmente... Eu vou jogar ele no tiro do cara. Ah, não consegui. Falei. Nossa, tem muita coisa acontecendo. Eu não consigo entender nada. Oh. Já foi. Beleza. Pode vir. Pode vir. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Você também, não. Estrelinha neles, mano. Estrelinha neles. Nossa, tem muitos. São muitos. É uma infestação. Já foi? Ah, eu pensei que eu fosse acertar isso, mano. Mas eu não acertei. Eu errei completamente. Tem mais? Tem mais? Pode vir. Eu não tenho medo, não. Nossa, aí. Mas esse cara é... Esse cara é punk. Realmente. Nossa, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Ai. Eu só sei que eu vou morrer. Se eu não começar a prestar atenção. Tudo bem? Não entre em pânico. Está suave? Usei minha estrelinha, mano. Essa estrelinha é realmente magnífica. Bum. Melhori a expansão. Ganhei o progresso da conquista. Espaçoso e luz sagrada, mano. Essas conquistas aqui... Eu vou platinar esse jogo daqui a pouquinho. Quem dera, mano. E agora que eu posso usar mais coisa, né, mano. Caraca, o que eu vou usar? Eu não sei. Mais energia. Estou roubado já. Estou completamente quebradíssimo. Beleza, galera. Deu pra dar uma explorada sensacional no mapa. Caraca, eu não acredito que eu não peguei isso aqui, mano. Ah, não. Eu não consigo. Eu não consigo pegar isso aqui. Verdade. Verdade. Lembrei. Eu já ia entrar em pânico. Eu ia entrar completamente em pânico. Mas deu pra dar uma explorada massa no mapa. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai fazer umas coisas mais produtivas em questão da história, né. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem o esquema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau.